Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e a notícia que vem circulando aqui em Pernambuco no último dia é que o Sabino está chegando na zaga do Esporte Recife a gente vai tentar aqui esboçar o que tem de verdade nisso a gente vai esboçar as fontes que estão divulgando isso e a gente vai estar falando aqui também como seria esse jogador nesse elenco do esporte que tem uma carência gigante na defesa mas antes de falar qualquer coisa cara, qualquer coisa se inscreve aqui no canal, eu estou trazendo informações todo santo dia do Esporte Recife, tudo que está acontecendo nos bastidores e dentro de campo que eu estou trazendo aqui então se você não está vendo nada é porque você não está inscrito aqui se inscreve aqui no canal, dá like para fortalecer a nossa comunidade e ativa o sininho de notificação para toda vez que tiver uma informação nova ele já chega automaticamente para você e vamos lá falar sobre Sabino no Esporte Recife vamos lá galera, vou falar aqui das fontes mais fortes que trouxeram essa informação porque tem algumas fontes que estavam soltando aí mas depois que o bastidores do esporte confirmou que essas fontes começaram a falar então vamos falar com quem realmente vem acertando tudo segundo o bastidores do esporte que eu gosto sempre de falar e divulgar que é um perfil do Twitter eles informaram que o esporte está em iniciação nas negociações com o Sabino ou seja, iniciaram-se conversas com esse jogador e é um jogador que interessa para os planos do esporte em Recife o Sabino é um jogador de 24 anos que ele pertence ao Santos mas estava emprestado ao Curitiba e é um jogador que tem uma boa técnica é um jogador que tem uma boa defesa ele sabe sair jogando sabe defender as bolas aéreas então ele é um jogador de muito potencial que pode ajudar demais na defesa do esporte que tem uma carência nesse setor hoje o esporte só tem o Adrielson o Maidana e o Rafael Thierry os outros jogadores que são da base que é o Chico ele não produz tão bem ele não entrega tão bem para o esporte inclusive há informações de que ele possa estar negociando o seu empréstimo aí com a Ponte Preta então seria muito bom para esse jogador para ele pegar até uma bagagem dentro do futebol e depois voltar assim mais experiente como aconteceu com o Adrielson quando foi emprestado para a base do Palmeiras voltou um outro jogador mas voltando ainda para o Sabino ele é um jogador que caberia assim como uma luva nessa defesa do esporte ele chegaria de fato para ser titular e aí a briga seria entre o Adrielson e o Maidana só que para o esporte ele ganharia muito porque teria três zagueiros de qualidade e tem o Rafael Thierry também que nesse momento vem sendo o melhor zagueiro do esporte o que é que eu acho dessa situação? eu acho que como o Bastidores do Esporte falou ainda está muito no começo para cravar que o cara está chegando que o cara vai chegar segunda-feira pode chegar? pode chegar mas eu acho que ainda está muito na fase inicial desse processo de negociação dependendo do valor salarial eu sempre gosto de tocar nessa tecla seria muito bom para o esporte o empréstimo desse jogador e seria bom para o jogador também esse empréstimo porque iria ajudá-lo a ter um pouco mais de experiência ele iria jogar a Série A completa e para o esporte iria ter como eu falei mais um zagueiro de qualidade mas é um jogador que está sim a verdade é que ele está sim conversando com o esporte mas ainda não tem nada de certo sobre a sua contratação então eu quero saber o que você achou o que você está achando aí dessa futura contratação suposta contratação do Sabino você está gostando disso? se você está gostando, cara comenta aqui fala o que você está achando se cairia como uma uva se seria ruim para o esporte comenta aqui embaixo que eu quero levar essa nossa discussão para os comentários de uma forma saudável como sempre vem acontecendo aqui no canal do Luna e se você não está inscrito aqui, cara se inscreve aqui no canal estou trazendo informações todo santo dia do esporte sobre tudo então se você não está inscrito aqui você está perdendo todas as informações do esporte de Recife se inscreve está like para fortalecer a nossa comunidade e ativa o sininho de notificação para toda vez que tiver um vídeo novo ele já chega para você e hoje tem clássico hoje tem Ceará Esporte então assim que acabar o jogo logo na íntegra eu vou estar trazendo para vocês aqui um vídeo pós-jogo falando sobre todos os detalhes desse jogo que pode decidir a vida do esporte de Recife tá bom? um abração até a próxima tchau, tchau 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 tchau